É o RK E o bombado que te bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Desci, 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 desci Prepara na rabatoma Tá bom É o RK que chega em brasa Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa E só não me arrumar Pro tema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatoma Tá bom Sem negligência vai Que o pai tá boladão É o RK E o bombado Que te bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Desci, desci, desci Prepara na rabatoma Tá bom É o RK que chega em brasa Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa E só não me arrumar Pro tema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatoma Tá bom Sem negligência vai Que o pai tá boladão É o RK que chega em brasa Que te bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Desci, desci, desci Prepara na rabatoma Tá bom Em nome de Baile do Chefe Baile do Poderoso Lojinha do Chefe Bora Carlinho Tá com nós Tamo junto Canal do Pedra Poupa de frutas Do coelho E hoje O aniversário dela Já escolhi O que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu bem Pai Comprei o lança Pra praforar com ela Em cima da minha loja Pra eu tacar com ela Nós dois locando doze Faz o movimento Eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Comprei o lança Pra praforar com ela Em cima da minha loja Pra eu tacar com ela Nós dois locando doze Faz o movimento Eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Comprei o lança Pra praforar com ela Em cima da minha loja Eu taco Eu taco nela Nós dois locando doze Faz o movimento Eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro É o bombado É o bombado Vai embora meu parceiro Robinho L.R. Clim tá com nós Bora dentro Jamaica Sintonia do corte Bora zero do corte Eita Olha que hoje É aniversário dela Já escolhi O que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama Comprei o lança Comprei o lança Pra praforar com ela Em cima da minha loja Eu taco Eu taco nela Nós dois locando doze Faz o movimento Eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Comprei o lança Pra praforar com ela Em cima da minha loja Eu taco Eu taco Nela Nós dois locando doze Faz o movimento Eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Comprei o lança Pra praforar com ela Em cima da minha loja Eu taco Eu taco Nela Nós dois locando doze Faz o movimento, eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Cabaré, é o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher Ou vem pro cabaré, ou vem pro cabaré, ou vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Ou vem pro cabaré, ou vem pro cabaré Aqui é assim ó, só tem mulher gostosa no ponte das poderosas Aê Gasson, ou traz uma garrafa do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer o strip-tease Deixa elas à vontade Cabaré É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher 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 Pra cima! Vem! 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 Bota na pegada do Danão As piranhas, a bomba O nome de HS Estúdio, meu parceiro Henrique tá com nós, hein Toda quarta-feira tem, volta pra lá, fita, hein Cabaré, é o melhor lugar pra esquecer É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tua ex- Que é esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim, ó Só tem mulher gostosa no bonde das poderosas Aê, Gasson Traz uma garrafa do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o strip-deezy Deixa elas à vontade Cabaré É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tua ex- Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha E as piranha vem causando ibope Quer dar pra mim porque o menor tá forte Amigo do corre Amigo do corre Amigo do corre Porró, bombado Porró, bombado É a nova sensação Tá ligado que é nóis, hein? Em nome de nós, pincelinha 3K Bora, meu parceiro, queres, tá com nóis Tu vai paraíso, hein? Ora, parceiro, estética Sintonia do corte É que eu vou te marcar Quando ela me deixa forte Porque o menor do corre Vem causando ibope Quer dar pra mim porque o menor tá forte Os amigo do corre Tão com a cintura ignorante Oti Glope rajado Vem, vou bem puxando o bonde Oti Corró, bombado Segura os bravos, hein? Em nome de Nath, santo, estética Rei do pescado Angelus Valiedades Agradece o estúdio Bora, Henrique Vai do poderoso Todo sábado tem Trabalhista o chefe Bora, valida feia Meu parceiro, o Miller tá com nóis, hein? Cai, Locedez Chico, Locedez Vó! Ó estilão De cara fechada É que um sorriso Nós só dá pra quem merece O que quer chefe É ser ser favelada Quando menos se espera A vida acontece Os invejosos Querem me ver Fudido As mais lindas Querem me ver Fudendo O que acontece É que fica no sigilo Ninguém estraga Aquilo que não tá sabendo Você diz que não dá mais Ou sente falta do sexo O que a gente faz Ou sente falta do sexo O que a gente faz O que a gente faz Você diz que não dá mais Ou sente falta do sexo O que a gente faz Ou sente falta do sexo O que a gente faz O que a gente faz E aí Meu nome é Johnny Belange Cine de chocolate, divulgações, tá com nós Coração do boleto, divulgações Hora do dinheiro e fotos, tá ligado? André da Tuna Alvorada, hein? Vem de cima, fotografia Mó que estilão, de cara fechada É que o sorriso nós só dá pra quem merece O brinque é chefe, a ciência é favelada Quando menos se espera, na vida acontece Os invejosos querem me ver fodido As mais lindas querem me ver fodendo O que acontece é que fica no sigilo Ninguém estraga aquilo que não tá sabendo Você diz que não dá mais Sente falta do sexo que a gente faz Sente falta do sexo que a gente faz Que a gente faz Você diz que não dá mais Sente falta do sexo que a gente faz Sente falta do sexo que a gente faz Que a gente faz Forró bombado É a nova sensação Segura o supralmini Bora meu parceiro, Beto Jamaica Mano Robinho, LRQ tá com nós Bora Tony Andrade Açaí do chefe, meu parceiro O Índio Gonzaga tá com nós Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar aqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família o mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se der tudo certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo a tua E meto macho a pouco buscar o que é nosso E vou mostrar que favelado também pode E dá risada da cara de quem desmerece E olha só o menor hoje de pode Abra a janela e deixa o vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela e deixa o vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Então deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Então deixa os menores voar Abra a janela e deixa o vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela e deixa o vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Então deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Então deixa os menores voar Eu rezo por você que não pode importar Toma fato com o amante se não vai pampar Se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói família pra agradar você E de uma vez por todas entra entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Para de falar que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar o pau Para de falar que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar o pau Vem com nós Sucesso no teu paredão Sol bombado E tome swing Andando a batera Vai Vem com nós Meu parceiro Kelly Sou anjo nesse carro Eu fiz uma honra Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante se não vai pampar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então para de falar que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar o pau Para de falar que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar o pau Vai RK batidão tá lançando pressão No forró bombado Segura essa explosão É a nova sensação Vai Tome swing Que jeitão Vai Cai no C10 Tão muito junto Chifão C10 Oferecimento Que o filho de suma Aquele que cura de mim Bora Rebeca Validade Angelo Validade Vem com nós Meu parceiro Kelly Bale do chefe Bale da penha Oferecimento Bale do garotinho Nike Sua esposa tá aí Está com nós Lunheiro Fotografia Rendi Fotografia Darlan Fotógrafo Tamo junto Sintonia do corte Bale do chefe Bale da penha Tamo junto Milê Bora meu parceirãozinho Lanche do chefinho Vai É Tá ligado Tá ligado que a minha vida é assim Várias menino Várias menino Várias menino Várias meninas correndo atrás de mim Tudo querendo Usufluir do meu dinho Assim Tadinho do meu dinho Mas vem O mar que faz a minha mente pirar Pra recordar Joga o fumaça Pua Pra recordar Joga o fumaça Pua Vem com nós Sucesso Que menina Perigosa Quero o replay Daquela noite Ela sentando na pinoa Tô atrepida Tô venenosa Eu viciei na sentada Da loura da xeré carroça Que menina Tô perigosa Quero o replay Daquela noite Ela Vai Tô atrepida Tô venenosa Eu viciei Vem com nós RK batidão Tá lançando pressão Eu forro ao bombador Segura essa explosão É a nova sensação Vai Tamo junto Rebeca Validades Vem com nós Tá ligado Que a minha vida é assim Várias meninas Correndo atrás de mim Tudo querendo Usufluir do meu dinho Assim Tadinho do meu dinho Mas tem Uma que faz a minha mente pirar Pra recordar Jogo fumaça pro ar Pra recordar Jogo fumaça pro ar Vem com nós Mais uma vez Que menina Que menina Tô perigosa Quero o replay Daquela noite Ela sentando Na piroca Tô atrepida Tô venenosa Eu viciei Na sentada Da loura Da cheira Que menina Tô perigosa Quero o replay Daquela noite Tô atrepida Tô atrepida Tô venenosa Tô venenosa Eu viciei Tô dano na batera Que joga essa porra Que dale, que dale, que vai E tome sui Tô venenosa Tô venenosa Tô venenosa Tô venenosa Tô venenosa Juntou Caidão, cedeis Chipão, cedeis Next, nero E o fit, soma uma Cadê figura de mim Mana fraca, meleireiro Vem com nós Sucesso do momento, hein E a forra bombada É a nova sensação Tô venenosa Tô venenosa Hora de transar Porque eu quero dormir Tá incomodando Esse barulho aí Quando for minha vez Vocês vão reclamar E vai ser difícil De me aturar Tá interessante Mas não quero ouvir Só de não ser Que eu não dá pra imaginar Acabei de chegar Do baile funk ali Tô puto Ainda ninguém quer me dar Mas vai melhorar Tá suave Foi Eu vou arrumar Uma novinha Pra sentar E me proporcionar Mas vai melhor Eu passo a vida Firmão No ar Uma novinha Pra sentar E me proporcionar E me proporcionar Vocês vão reclamar Vocês vão reclamar E vai ser difícil Eu vou reclamar E me proporcionar E me proporcionar Assim Forró bombado É a nova sensação Oi Bota na pegada Do Dan Dan Tá ligado que é nóis Ei Vai Em nome de lanche Pizzaria 3K Fuxi Dos lanches Bora meu parceiro Vinícius Aquele jeitão Barbearia Comet Sintonia do corte Henrique Barbeiro Tá com nós Bora Thalisson RG Multimarcas Nath Santa Estética Rei do Pescador Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Tá mais um pouco aqui Não precisa dormir Já mais um segundo Está pra desanimar Sua melhor posição Não dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Pra ser você Ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito É tão tadinha Só você Sabe Rebola Fazer com Quero se apaixonar Gatinha Só você Sabe Sabe Rebola Vai fazer com Quero se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Tem meu coração Bracinho Vem com nós Vai RK Batidão Tá lançando pressão No forro Bom pato Cantando os muda Apaixonados Tá ligado Quando você Quando você vai embora Minha vida chora Quero te ver Já mais um pouco Já mais um pouco Já mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo Só pra gente se amar Sua melhor posição Vai dar muita tensão Vai dar muita tensão Sem golpe nega E não parar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito De troca Vem Rebola Vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe Rembalar E fazer Qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Tá muito tensão Devagar Gatinha Só você Sabe Rembalar E fazer Qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Que vem com mais Sucesso do teu paletão Bora meu parceiro Kelson Lanche 3K Bora meu parceirinho Ancinho Lanche do chefinho Tá ligado? Sintonia do corte Ângelo Validade Rebeca Validade Vem com nós Garotinho Nike Sua esposa Taís Bora meu parceiro Trem Anão Verdeiro É nós Braca Beleiro Essa é mais uma Do RK Pra que tá me ligando Hoje se você já sabe Que não tem mais volta Vê se me ligar Depois são quatro da manhã Não vem pra cima Tô querendo voltar pra mim Quem bate e esquece Quem apanha lembra Porque ainda tenta Se você é o problema Você não vai mudar Você tá lembrar daquele love louco que a gente fez Não acostuma É a última vez Você não vai mudar Se a gente ficar uma noite Vai se sentar lembrar daquele love louco que a gente fez Não acostuma Não acostuma É a última vez É caída de ex É caída de ex É caída de ex Você tá me ligando Hoje se você já sabe Que não tem mais volta Vê se me ligar Depois são quatro da manhã Não vem com a proposta Tô querendo voltar pra mim Vê quem bate e esquece Quem apanha lembra Porque ainda tenta Se você é o problema Você não vai mudar Se a gente fica Vai se sentar lembrar Daquele love louco que a gente fez Não acostuma É a última vez Você não vai mudar Se a gente fica Uma noite Vai se sentar lembrar Daquele love louco que a gente fez Não acostuma É a última vez É caída de ex É caída de ex É caída de ex Forró bomba de ex Em nome de L.R. Clíman, Romil, tá com nós Açaí do chefe Bora meu parceiro N. Gozaga N. Belanche N. Chocolate Divigações Coração do bolero Divigações Vale dos amigos Boteco do chefinho Bora Barretinho Ô morena Cabelão tá batendo na placa Coxa esquerda toda tatuada Tenderinha de tomo e de brato Acho que encontrei minha manaca Malogueira com o pé do vilão Se der fuga nós acelera Tá comendo o rolê do bailão O casal vai mandar aqui da quebrada Eu tô de fleca Ela também Eu tô de ju Ela de pene Pistolinha no pingente Se brata talarica Ela mata no dente Eu tô de fleca Ela também Eu tô de ju Ela de pene Pistolinha no pingente Se brata talarica Ela mata no dente Eu tô de fleca Ela também Eu tô de ju Ela de pene Pistolinha no pingente Se brata talarica Ela mata no dente Eu tô de fleca Ela também Eu tô de ju É lá de bem, pistolinha no pingente Se bravata, laringa, lavata, não tem Forró bombado, lojinha no chefe Pra carinho, tamo junto, banavite Salão, vamos de marcas Pra mãe de bem, pra bochecha, junto Cabelão tá batendo na placa Coxa esquerda, tô na tatuara Dê nelinha, mas tome de pra Acho que eu encontrei minha madraca Malogueira, completo, vilão Se der fogo, a nós acelera Tá comigo no rolê do bailão O casal mais mandra que dá queimbra Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela depende Pistolinha no pingente Se bravata, laringa, ela mata no dente Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela depende Pistolinha no pingente Se bravata, laringa, ela mata no dente Eu tô de fleque, ela também Eu tô de ju, ela depende Pistolinha no pingente Se pra tatalarica ela mata no dente Doutor de flé, ela também Doutor de ju, ela de pene Pistolinha no pingente Se pra tatalarica ela mata no dente Bora Beto e Jamaica, tamo junto Melo do corte, tá com nós Sintonia no corte Bora Henrique do corte, pra tatalar e solta, tamo junto Forró bombado 2020, 2021 Bava Jato do Mateuzinho, tá com nós Lanche de três caras, vai ao paraíso, para aqueles só Obrigado que é nóis Vem lá modas e acessórios, mora na Paula Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser pica por ficar Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Eu te prometo que meu corpo eu te empresto E vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Eu também te quero Você tá dando certo, não mexe Pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Tá na pegada Bora meu Gui Em nome de Bela Modas e Acessórios Bora na Paula LR Plim, bora Roquinho Bora Tom e Andrade, tá com nós Bora jogador Pedro Esquina do Banco Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Eu te prometo que meu corpo eu te empresto Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Eu também te quero Se tá dando certo, não mexe Pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Que eu também te quero Se tá dando certo, não mexe Pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha O chacoalha, chacoalha O chacoalha, chacoalha Chegou no bocado Chacoalha, chacoalha Chacoalha, 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 bora Chipancelês, Cailão Cedês A fação melhor só no Brasil, bora Maicon, Unier e Fotografia Lanche 3K lá no Valparaíso, bora Kelson, tamo junto Lanchinha do Chef, bora Carlinho, bora da VIP lá no São José Chegou! Ei, é só os quatro caras que a bandida se amarra Só os quatro caras que a bandida se amarra Ou só os quatro caras que a bandida se amarra E jogador, empresário, artista E o dono da quebrada, se liga O dono da quebrada, tá ligado? O dono da quebrada O dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porrada vir na tela Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porrada vir na tela Só os quatro caras que a bandida se amarra Só os quatro caras que a bandida se amarra Ou só os quatro caras que a bandida se amarra E jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada O dono da quebrada O dono da quebrada O dono da quebrada O sonho da maldade O dono da quebrada 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 Dá porrada a vida dela Só os quatro caras que a bandida se amarra Só os quatro caras que a bandida se amarra Só os quatro caras que a bandida se amarra E jogador, empresário, artista E o dono tá quebrado O dono tá quebrado O dono tá quebrado O dono tá quebrado Chama na pegada do dedão Chegou o bombado Bora, Maico Os seguimos matemáticos E a filha do chão volta com nós Bora, jogador Canal do Pedra Não deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra dissipar O meu balão subiu, não vou aterrissar Não vou parar Não vou parar Eu sei que todo mundo quer um pedacinho O que é que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Se come, se vou terminar Atenção, meninas, prepara Ô, vem! Ô, vem! Ô, vem! Porque a menina é brava e você vai Bora aqui nas teclas Bora na palma, tá com nóis Bora aí, fruta da coelha, bora, Alex Não deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar Com meu balanço, amigo, não vou aterrissar Não vou parar, não vou parar Eu sei que todo mundo quer um pedacinho Ou é que a menina faz gostosinho Não dá pra decifrar e tá no teu olhar Se come, se vou ter renda Vai, não se vê Se esfrego na tua cara Porque a menina é brava e você vai Come on, vai! Se esfrego na tua cara Porque a menina é brava e você vai Come on, se esfrego na tua cara Porque a menina é brava e você vai E aí? Bora, Beto Jamaica, RRQ, bora Robinho, todo junto, bora jogador Sofrego na pizzaria O Guilherme, fotografia, tá com nóis Loginha do chefe Olha, voa, droga Ah, sim, o chefe tá com nóis Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora Foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora Foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor O que tu perdeu Uma mãozinha fechada A outra Vai! Uma mãozinha fechada A outra Bateu Uma mãozinha fechada A outra Bateu Uma mãozinha fechada Ei! Em nome de Salamão, Montimarcas Mano, NB, Mano, Bochecha Lanche, pizzeria 3K Bora, Kelsu! Chicos, lanche Bora, meu parceiro, Vinícius! Ah, viaria combat Melhor da compensa Dona bacana, as 10K Ô, tu não me queria quando eu tava apaixonado Tu não me... Oi! Tá me ligando agora Foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora Foi mal, tô ocupado Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora Foi mal, tô ocupado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupado Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, o chimpã se fudeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, o chimpã se fudeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, vai Em nome de Ângelos Variedades, HS Estúdio Meu parceiro Henrique, todo sábado tem Baile do Poderoso, baile dos chefes Daquele jeitão, tá ligado, hein Bora, meu parceiro Miller, baile da penha Baile da tropa, tá com nós, hein Toda quarta-feira tem forró do Palafita Oração do chefe, todo domingo Rose das Poderosas Nós temos um charme que é da hora, da hora E um sorriso que é de pressionar E que nós desenrola nas palavras Não leva tretar pra casa Eu que posso te banca E de nave nós tamo a milhão Do baile chamando atenção E que o Zé Calcado me odeia Nós é forte de sereia Desejo do zilão E que nós tem o charme que é da hora, da hora E que o sorriso que é de pressionar E que nós desenrola nas palavras Não leva tretar pra casa Eu que posso te banca E que nós tem o charme que é da hora, da hora E um sorriso que é de pressionar E que nós desenrola nas palavras Não leva tretar pra casa Eu que posso te banca E que nós desenrola nas palavras Não leva tretar pra casa Eu que posso te banca E que de nave nós tamo a milhão Do baile chamando atenção E que o Zé Calcado me odeia Nós é forte de sereia Desejo do zilão E que nós tem o charme que é da hora, da hora E que o sorriso que é de pressionar E que nós desenrola nas palavras Não leva tretar pra casa Eu que posso te banca E que nós tem o charme que é da hora, da hora E que o sorriso que é de pressionar E que nós desenrola nas palavras Não leva tretar pra casa Eu que posso te banca E que nós tem o cará E que nós desenrola nas palavras E que nós tem o cará Passando mais o fogo, parado pobre louco A mamita era quinto, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, escondeu virando roxo Tudo tá aí que me fala, como é seu ficar com pouco louco A vida louca, louca, a vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, não errei caramente Se espelhava no cacheta, nos fã que linha de frente E o jogo virou, Deus abençoou Todos tem o livre-arbítrio, eu escolhi ser cantor E o jogo virou, e Deus abençoou Fui passo a passo e na batalha, é o tempo do Senhor O de new beat dos dois, de cordão de ouro O pingente é Jesus Cristo, pra eu te dar olho curto Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Louca vida louca, louca, a vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, não errei caramente Se espelhava no cacheta, nos fã que linha de frente E o jogo virou, e Deus abençoou Todos tem o livre-arbítrio, eu escolhi ser cantor E o jogo virou, e Deus abençoou Fui passo a passo e na batalha, é o tempo do Senhor O de new beat dos dois, de cordão de ouro O pingente é Jesus Cristo, pra eu te dar olho curto Sou vitorioso, sou vitorioso E se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso pra cima Vem com mais, me deixo no teu maridão Pó bombado, feita É a nova sensação, seguros pra bombar Tamo junto Cailão Celeste, Chipão Celeste, vem com nós Bora fraco, peleireiro Treinador, merdeiro Tamo junto, meu parceiro Alex, nego